Já, já posso? Oi gente, eu sou Dita, mãe de Bob E eu quero confessar que realmente eu sou uma viciada Eu sou viciada em fofoca Sabe, faz tempinho já que venho tentando Como diz o outro, me cuidar, mas não tem condição Até aqui, por conta de onde eu moro Às vezes você está aí em casa e eles vêm contar fofoca na porta da sua casa Comigo tudo começou quando eu era pequena Eu tinha nos guardamentos, nos velórios Antigamente aquele montarel de gente, de penca E aí eles lá juntavam aqueles moes de gente Já digo, de longe do corpo lá do defunto E fincava ali fofoca para cima da vida do morto, da viúva E aquilo a gente vai convivendo, né Cristão? Naquele meio E aí comecei minhas primeiras fofoquinhas Quando eu tinha ali seus seis para sete Que era, eu via um coisinho atrás da porta Eu levava para o vizinho Minha irmã Isabel, pequena, já era virada no Jânio Aquilo foi o que me deixou perdido E eu, Cristão, a gente foi crescendo e foi piorando Não consegui controlar mais Já procurei tratamento, mas aí não teve condição Porque eu não consigo viver sem fofoca Agora nessa pandemia que tivemos E aí eu me aguentei na base do grupo do Adesap Que nós criamos o grupo do Adesap de fofoca Daqui, da comunidade E aí foi o que me sustentou Porque eu sinto o coração palpitar Quando eu não falo uma fofoquinha por dia Às vezes não precisa nem muito, sabe, nega? Basta a pessoa dizer um sim para mim Olha, Edita, você ficou sabendo? Pronto, aquilo já me desgraça com tudo A pressão já vai lá em cima Diabetes, cangalha E aí eu preciso, a minha cura É eu ir lá e falar para alguém da vida do outro, né? Que a gente agora montou um grupo de amigas Que a gente se junta para falar da vida dos outros É ali que a gente consegue se controlar Aí veio, né? Também teve a fase do celular Primeiro eu ganhei esse aqui do finado Que aí a gente ia se falando para uma mensagenzinha Não tinha essa peste de monte de coisa que a gente faz Depois peguei esse aqui A gente já tinha fofoca E já tinha umas fotinhas Que a gente conseguia tirar foto do bendito Que estava no portão da casa da outra Aí esse aqui bonitinho que o finado me deu Que foi que fiquei bastante tempinho com ele Me ajudou bastante para manter atualizada As fofocas, né? E por último agora esse desgracido de tamanho de coisa Que a gente vê o outro lá dentro já E aí é que a gente faz nossa videochamada Para saber da vida dos outros E é isso Eu estou aqui e já até quero acabar de falar aqui Para poder contar um negócio para saber Que eu lembrei agora Então você me desculpe, né? Eu sou realmente viciada em fofoca Em vida dos outros Que Deus me perdoe Como diz o outro Mas é um vício, né, gente? Eu não consigo controlar Tanto é que eu estou me coçando aqui Para contar Mas para Isabel dar Sem me dar licença Que eu não estou aguentando Senhora, o melhor é o outro Senhor, eu me desculpe A que nada eu estou me amando aqui Quero dizer Que eu não tenho Eu não tenho E aí